Hum, hum, hum Ô mãe, vale buscar um biscoito, já volto Tá bom, filho José, José, ele saiu, vem, vem, vem Bora, bora, calma, tô entrando José, tô sem kit, me dá pistolada, José Tá, 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 fica parada, fica parada Ah não, tô 999 Ô mãe, cheguei Vem, José, vem, José, tô tomando de quatro Tô tomando de quatro, José Boa, boa, essa foi buia